Fala galera, beleza? Aqui o Guilherme, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E bom galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma atualização que seria do WhatsApp. Como fixar mensagens, sim galera, como fixar as conversas. Então, é muito simples e eu vou ensinar agora pra vocês, beleza? Primeiro de tudo galera, vocês tem que vir aqui na Play Store, certo? Vê se o seu WhatsApp está atualizado, beleza? Então vocês vêm aqui na Play Store. Você tem que ser um testador beta, ok? Aqui você tá carregando aqui. Aqui tu vem na Play Store, certo? Aqui ó, o WhatsApp. WhatsApp Messenger. Aí tu vem. Aqui ó galera, ó. Você é um testador beta, esse aplicativo. Aqui se você não for um testador beta, você vai descer aqui pra baixo galera, vai até aparecer isso daqui ó. Aí vai aparecer aqui pra você ser um testador beta, você vai aguardar um pouco. E ele já vai... Te dar a atualização pra ser um testador beta, beleza? Aqui pra mim ainda tá pra atualizar. Eu tô na versão 2.17.163 eu acho. E já tá pedindo pra atualizar. Então, tem uma nova versão aí. Mas, por enquanto galera, surgiu uma atualização aqui muito bacana pra vocês. Eu vou ensinar agora. É muito simples pra vocês fazerem isso, beleza? Eu vou deixar o download do WhatsApp beta na descrição pra quem quiser. Então galera, como fixar uma conversa no WhatsApp. É muito simples. Você vai vir aqui no contato que você quiser, beleza? Vai ficar segurando nele. E nota que vai aparecer uma nova funçãozinha aqui em cima, beleza? É um pin galera, vocês vão apertar nele aqui, certo? Aqui ó, vai aparecer a conversa fixada, beleza? Então, você vai subir aqui pra cima. Então, toda vez que você receber uma mensagem que não for esse contato. Mesmo assim, esse contato vai ficar em cima e as mensagens vão ficarem tudo embaixo, ok? E nota que vai ficar o pin ali do lado, beleza? Então, se você quiser retirar ele. Você vai poder apertar ali no pin de novo. Nota que ele tá com risco ali, beleza? E você vai apertar de novo e ele vai voltar lá pra onde ele tá, beleza? Então, essa é a nova função galera, pra quem está nessa versão aqui, ok? Deixa eu mostrar aqui pra vocês a versão. Então galera, a versão é 2.17.163, beleza? Então, é isso aí galera, o vídeo de hoje foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixe seu like no vídeo pra fortalecer o canal. Comente aí o que vocês acharam desse vídeo. Compartilha com geral e pra saber dessa nova atualização do WhatsApp. Que é uma função muito bacana. E é isso aí. Se inscreve no canal se você for novo. E ativa o sininho, não se esquece disso, beleza? E eu fui, valeu, fiquem com Deus. Tchau! Foda a música que tá tocando, ela tá dançando. Ela tá dançando, fica me olhando, quer dar pro pai. Foda a música que tá tocando, ela tá dançando, fica me olhando.